Se tem uma coisa que é importante para quem está investindo no mercado de ações é encontrar empresas descontadas, boas empresas com preço interessante. E hoje eu quero conversar com vocês sobre três ações que estão com descontos bastante interessantes em relação ao seu valor patrimonial. Como diz o pai do Cris, eu quero desconto, eu quero preço bom. Vem comigo! E aí, investidor? Bom demais? Rafael aqui. Olha só, antes de a gente começar, já deixa um gostei aqui embaixo porque cada vez que você dá um like no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais e mais pessoas. Eu conto contigo, investidor. Valeu! Olha só, as três empresas que a gente vai falar aqui hoje estão com PVP, preço sobre valor patrimonial, abaixo de 1. Sabe o que isso significa? Que o mercado está precificando cada 1 real de patrimônio da empresa por menos de 1 real. A gente está comprando com desconto, está pagando menos que 1 real por 1 real. Então, a gente precisa ficar esperto, né, investidor? Porque a gente sabe que nem tudo que é barato é bom. Às vezes a gente compra uma coisa baratinha ali e é uma tranqueira danada que dá problema logo depois. Às vezes era melhor ter comprado uma coisa mais cara de melhor qualidade. Mas para poder melhorar esse filtro e não ficar preso só ao preço, eu resolvi também colocar que essas empresas têm que ter um ROI, retorno sobre patrimônio, investido de mais de 6%. Por que eu escolhi 6%? Porque é o triplo da Selic. Enquanto o Tesouro Direto está lá rendendo 2% ao ano, o CDI está 1,9% ao ano, eu quero empresas baratas e com ROI maior que 6%. É, para a gente ter um filtro bacana aqui. É importante a gente ter em mente que não é recomendação de compra, você sabe como é que funciona isso, é para a gente poder estudar. Sem mais delongas, vamos para a primeira empresa. E olha só, fica comigo até o final, porque eu vou começar do 3, 2, 1, top 3. E aí, a primeira empresa é pouco conhecida, tem poucos acionistas e vem entregando resultado consistente ao longo dos anos. Super interessante. A terceira empresa que a gente vai conversar hoje é Energias do Brasil. O código de negociação dela na B3 é o ENBR3. Para quem ainda não conhece, ela é uma empresa do setor de energia, o setor elétrico, e trabalha com a geração, transmissão e distribuição de energia. Ela trabalha com a cadeia inteira da parte de energia, desde a parte que capta até a parte que entrega nas residências. Ela vem sofrendo muito. Na verdade, todas as empresas da Bolsa têm sofrendo muito com essa crise. E a gente vê que hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, dia 28 do 10, o Ibovespa caiu mais de 5%. A Bolsa inteira caiu, é por conta de problemas na Europa também. Enfim, a Bolsa está sofrendo e é um ótimo momento para a gente poder fazer investimentos quando as pessoas estão fugindo. Para você ter uma ideia, o PVP, Preço Sob Valor Patrimonial, de NBR3, hoje está em 0,99. Assim, meu Deus, 1% de desconto, né? 1 centavinho, sim. Mas já é um desconto, ela já está sendo negociada por menos que o seu valor patrimonial. Outro fator interessante é o ROI. Lembra que eu falei que era no mínimo 6%? Então segura essa. Esse ROI de NBR está em 14%, 7 vezes a Selic. Olha a capacidade de trazer retornos para os acionistas que essa empresa do setor de energia tem. Outra coisa, lucro líquido. Em 2019, NBR, Energia do Brasil, teve um lucro líquido de quase 1,5 bilhão. Eu não estou falando de faturamento, estou falando de lucro líquido. Fala se não é uma empresa interessante para dar uma estudada mais a fundo. Antes da gente falar do top 2, a segunda empresa do setor bancário, eu já vou começar te falando Banco do Brasil. Aproveita para se inscrever aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve porque você garante que vai receber todos os próximos vídeos. Tem um vídeo aqui sobre educação financeira, investimentos, ações, enfim. Tudo que visa melhorar o nosso jeito de investir e levar a gente para conhecimentos que a gente ainda não tem. Então já se inscreve aqui em investidor. Para quem ainda não conhece o Banco do Brasil, eu vou apresentar. Mas eu acho difícil, porque não conhece o bebê, né? Todo lugar que a gente vai tem a agência desse banco. E sabe esse tanto de agentes que a gente vê espalhados por todos os lugares do Banco do Brasil? Estão com 15% de desconto. Isso mesmo. O PVP, preço sobre valor patrimonial dessa empresa, está em 0,85. Para cada R$1 de patrimônio, o mercado está pagando R$0,85. Cara, muito louco. E sabe quanto que é o ROI do banco? Meus amigos, 15%. É o maior ROI da lista, 1% a mais que o NBR, mas já é a mais 15%. 7, alguma coisa, vezes mais que a Selic. E o lucro líquido de BB a S3, Banco do Brasil, em 2019, foi de incríveis R$19 bilhões. Enquanto a Energias do Brasil teve um lucro líquido de 1,5 bi, BB chegou a R$19 bilhões. É por isso que eu falo que o setor financeiro é a máquina do dinheiro, meus amigos. É o setor que eu mais gosto. É ali que eu quero estar junto desses caras. Porque, meu Deus, olha isso, R$19 bilhões por ano. É de se assustar, né? E para falar da primeira empresa, você vai comentar aqui embaixo para mim se você já conhecia ela. Ela chama... é banco. É um banco também, também de setor financeiro. Porque o setor financeiro é a galinha dos ovos de ouro. É ali que o dinheiro multiplica. É o banco ABC Brasil. ABCD? Não. A BCB4, que é o código de negociação dela na B3. Para quem não conhece, ela é um banco mais focado em clientes corporate. Não em parejo para pequenos clientes, com faturamentos modestos, nem para pessoas físicas. Por isso, com uma carteira mais robusta para empresas que têm um faturamento alto, a partir dos seus R$100 milhões, o banco ABC tem uma certa resiliência. Não está sendo tão afetado assim pela evolução das fintechs, que pegaram toda essa parte de pessoas físicas e estão tirando um pedaço do market share dos grandes bancos. Para você ter uma ideia, o desconto de banco ABCB está assustador. Sabe quanto que está o PVP deles? Preço ou valor patrimonial? 0,67. 33% de desconto. Mais de um quarto de desconto. Se pegar a empresa, vender ela hoje, o valor patrimonial dela, os bens delas, a predação está 33% mais barata do que se vender ela inteira hoje com esse patrimônio todo. Meu Deus do céu. O que a gente pode ver aqui? O ROI. O ROI do banco ABC está em 10%. A gente também pode reparar que é o menor das listas, porque há um banco menor em relação a esses dois, tanto a Energias do Brasil quanto o Banco do Brasil, e também tem uma clientela menor, atingem menos pessoas do que esses bancos. Então é normal que pela estrutura dele, ele tenha um faturamento menor. Faturamento não, um lucro e líquido menor. Só que outro fator para a gente ficar atento, o lucro dele. O lucro líquido de ABCB foi de aproximadamente R$420 milhões. Então a gente tem que entender, pô, o outro ele foi R$19 bi, o outro foi R$1,5. Esse foi de R$420 milhões. Sim, é muito mais modesto comparar os outros, mas por conta daquilo, é uma estrutura mais enxuta. E se você quer uma análise melhor, mais aprofundada do banco ABC, para ver se de fato vale a pena se tornar acionista dele, se os fundamentos dele vão de encontro ao seu, vão ao encontro do seu, eu vou deixar passando um vídeo no card aqui, logo no final desse vídeo. É o de cima, vai ser um link que te manda direto para o vídeo de ABC, de uma análise completa que eu fiz recente, não tem nem dois dias. E também vou deixar um link fixado aqui nos comentários, para você poder ir direto para esse vídeo. Investidor, muitíssimo obrigado pela sua presença, vem comigo e bora para cima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.